Bom pessoal, o Lucas tá ali com a Kali, com a Jaqueline, ele tá contando um pouquinho do que aconteceu no momento que teve a expulsão da Raquel Shirazade lá na discussão com a Jane. Ele conta um pouco do que aconteceu na visão dele, ok? Já já, logo mais a gente vai ver no programa, mas já bora ter a versão dele pra depois a gente consultar os fatos, né não? Então vou jogar na tela aqui, vamos lá. Quando eu saí do cercado, a Jane já tava tipo assim, no canto, a Raquel tava com a ração. A Raquel tava com a ração na mão. E a Jane tava fazendo o que? Peitando ela contra a parede. Contra a parede? Sim, contra o canto, assim, pra ela ir pro canto, entendeu? Sim, pro canto da parede. Assim, peitando e ela... Aham, aí a Raquel fez bem assim. Empurrou a boca. Ali eu já tinha visto. Tu viu que eu saí pra fora desesperado. Mas é porque ela foi com a boca assim, a Raquel fez assim, foi? Não, aquele jeitão dela, entendeu? E a Raquel se afasta. Bom, então tá aí. Basicamente a mesma coisa que todo mundo tá falando, foi dessa forma mesmo. Eu só quero ver o quão perto a Jane chegou na Raquel, tá? Eu tô ansioso pra ver esse momento hoje no programa ao vivo, pra saber de fato como foi toda essa situação. Ela tá falando que a Raquel meteu a mão, mas assim, é difícil, né? Porque eu não vejo isso como uma, assim, uma agressão que vai afetar, assim, a integridade física da pessoa, que vai ameaçar, sabe? Não acho. Enfim, eu acho que isso aqui é uma extrema bobeira acontecer expulsões por coisas tão insignificantes dessa forma, sério mesmo. Eu acho que assim, pra rolar a expulsão, tem que ser uma parada muito séria, senão vai banalizar isso aí também, e aí fica uma parada muito chata, né? Agora tá falando que o Lucas merece ganhar porque foi amigo verdadeiro da Raquel, merece ganhar o programa. A gente segue acompanhando, até já!